Oi gente, tudo bem com vocês? Ei, 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 como vocês estão, gente? Então hoje eu vim aqui, tem muita gente que me pediu lá no Instagram e veio trazer pra vocês 5 fatos sobre mim. Eu só vou fazer 5 fatos, gente, porque eu sei que vai ter gente que vai gostar e aí eu faço a segunda parte e aí eu faço 10 fatos e assim a gente vai sucessivamente, eu não sei se é isso que fala, mas a gente vai. Então gente, começando aí o primeiro fato sobre mim, muita gente me pergunta quantos anos que eu tenho, por quê? Porque eu tenho carinha de 15, não tenho. Eu tenho a mente de 15 também, mas eu tenho 21 anos, 21 aninhos, viu gente? Tô bem velhinha já. Eu gosto muito, gente, de fazer essas coisinhas mesmo. Eu trabalho também, né, eu não faço só vídeo pro YouTube, eu também, eu não tenho emprego fixo, mas eu também faço alguns biquinhos. Pra quem não sabe, eu sou garçonete e recepcionista, com esse rostinho lindo aqui. E eu já tenho as minhas coisas, eu faço as minhas coisas de casa. Esse aí é o meu primeiro fato, viu gente? Eu já tenho 21 anos, já sou uma pessoa responsável, porém, tenho uma mente de menina de 15 anos, porque eu sou muito gracista. Eu também. Segundo fato sobre mim, gente, é que muita gente pergunta, então eu vou falar aqui o segundo fato, porque eu decidi começar no YouTube agora. Eu sempre quis gravar pro YouTube, eu sempre quis, né, eu vejo aqui as blogueirinhas todas lindinhas assim gravando pro YouTube. E aí eu sempre tive vontade de gravar também. Porém, eu nunca tive coragem, eu nunca tive a coragem de pegar e gravar, porque tem todo um processo por trás, tem que, mexe muito psicológico da gente, porque você vai virar uma pessoa pública, né, todo mundo vai poder ver os seus vídeos, todo mundo vai poder te criticar também. E aí era muito difícil pra mim começar, mas como eu agora não tô ligando muito pra quase nada, não tô ligando pra quase nada, eu falei, ah, vou gravar, tem um vídeo aqui, vou deixar pra vocês no card de como eu decidi começar no YouTube. Vou deixar aqui pra vocês, dar uma olhadinha lá. Eu explico lá tudinho como eu decidi começar, a minha história todinha. Eu decidi gravar só agora, porque eu tá na quarentena também, né, fazendo nada. Uai, não grava pra lá. O terceiro fato sobre mim, gente, é que muita gente pergunta, nossa, seu cabelo sempre foi assim? Seu cabelo é peruca? Não, gente, não é peruca, viu? É meu mesmo, ó. Essa jupa aqui é toda minha, viu? Foi eu que arrumei, ó, foi eu que pintei, foi eu que fiz tudo. Por que que muita gente pergunta, gente? Por causa da cor dele e porque ele é muito... Quando eu quero, né, ele é muito volumoso, então tem alguns tipos de laser que é muito volumoso assim e que não parece que é. Por isso que muita gente pergunta se é peruca e tal. Mas não é peruca, tá, gente? É meu mesmo. Eu já passei pela transição também durante um tempo. Meu cabelo sempre foi cacheado. Porém, teve uma época que eu decidi fazer progressiva. Eu fiz... Acho que eu fiz progressiva e fiz botox também. E andava com ele só liso. Na época era muito preconceito, né, pra quem tinha cabelo assim, cacheado. Então eu decidi andar com ele mais baixinho. Fiz um progressivo nele e ele ficava mais comportado e tal. Eu não fiz o BC. Eu tive muita paciência pra deixar ele crescendo e ir cortando somente as pontas até que eu cortei ele aqui. E aí a minha história no meu cabelo é esse. Se vocês quiserem, eu trago mais. Eu falo mais sobre o meu cabelo aqui, viu, gente? Porque eu sei que muita gente assiste o meu canal por causa do cabelo. Sobre minha personalidade, gente. Eu sou um amorzinho de pessoa. Muito carinhosa. Eu me acho um amor de pessoa. Isso não quer dizer que eu sou convencida, gente. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa feliz, tá bom? Eu gosto de rir de qualquer coisa. Se cair uma folha no chão, a bobada aqui tá rindo. Eu sou do signo de câncer. Eu não sei qual é o meu ascendente. Não sei que pessoa desinformada, né? O signo de câncer, ele é muito preservado, sabe? Ele guarda muitas coisas pra si. Por isso que, às vezes, eu tô triste, se eu tô chateada, se eu tô com raiva. Ninguém consegue saber quando eu tô com raiva ou quando eu tô feliz. Porque eu tô feliz o tempo inteiro. Eu não gosto de demonstrar pros outros o que eu tô passando, viu? Tanto que o povo me pergunta que eu sou sempre assim, se eu sou sempre feliz. Sim, eu sou sempre feliz porque eu não gosto de demonstrar o que eu tô sentindo pros outros, viu? Eu acho que não é justo os outros sentirem o que eu estou sentindo. Eu sou uma pessoa muito legal. Eu sou tranquila. Eu não gosto de brincar com ninguém. Mas se tiver de brincar, a gente cai na porrada. Mentira, que eu vou. Então, gente, em questão da autoestima, eu fiz questão de trazer esse fato aqui pra vocês. Por quê? A autoestima é uma coisa muito variada, né? Tem vezes que você vai estar se sentindo feia e vai estar se sentindo pra baixo e tal. E vai ter outro dia que você vai estar super bonito, que você vai estar se achando super lindo, que você vai estar se olhando no espelho à toa porque você tá bonito. Autoestima, gente, é uma coisa muito delicada. Por quê? A autoestima não vai só da gente, vai dos outros também, das outras pessoas te elogiar. Vai de você se gostar. Você tem que se gostar. Antes de você gostar de outra pessoa, você tem que se gostar. Você tem que amar o seu corpo do jeito que ele é. Você tem que amar o seu cabelo do jeito que ele é. Você, gente, você tem que se achar capaz. Você tem que se empoderar. Você não tem que ficar esperando outra pessoa te elogiar, outra pessoa te achar bonito, outra pessoa te achar inteligente, não. Primeiramente, você tem que pensar em você. Primeiramente, você tem que acreditar em você. Você é capaz de chegar aonde você quer com a sua autoestima, querida. Porque a autoestima é tudo. Por exemplo, eu, se eu dependesse de outras pessoas de fora, eu não conversaria com o meu canal no YouTube porque tem gente que acha, ah, vai dar errado. Ah, você não vai ter conteúdo todo dia. A gente se reinventa. Então, se a gente não acreditar na gente, quem é que vai acreditar na entes familiares, né? Porque a família ajuda muito. Com os comentários dos outros de fora, pega na balança o que a família fala e o que os comentários dos outros falam. Então, fica equilibrado, mas tudo depende de você. Se você se achar capaz, se você se achar suficiente, você vai conseguir, você tem que se achar suficiente. Você não pode deixar os outros acabar com a sua autoestima. Você tem que se achar incrível, você tem que se achar bonita, você tem que aceitar o seu corpo do jeito que é, você não tem que seguir um padrão de beleza. O padrão de beleza que você tem que seguir é o seu, querida. Se você é gordinha, se você é magrinha, se você tem a pele escura igual a minha, você tem que se achar bonita, você não tem que defender dos outros se acharem bonita. Eu sou baixinha, tenho 1,55m de altura, eu tenho cabelo grande, então eu fico com um cabeção, vamos dizer assim, né? E o meu não sou magrinha. Eu não sou magrinha, mas também não sou gordinha. Eu me aceito do jeito que eu sou. Tô passando pelo processo de aceitação com você mesmo. Você tem que aceitar o seu corpo do jeito que ele é. Se você não aceitar, quem é que vai aceitar, né, gente? Eu gosto de comer. Se eu tô com raiva, eu vou comer. Se eu tô feliz, eu vou comer. Eu não ligo. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E pra você deixar a minha autoestima lá em cima, mais ainda, deixa o seu like aqui pra mim, avalia esse vídeo muito, compartilha aí com seus amigos, tá bom? Que me ajuda bastante também e vai ajudar muito na minha autoestima. Eu vou deixar aqui pra vocês as minhas redes sociais, pra vocês me seguirem lá no Instagram, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Beijinhos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho